Todos os dias, a mesma correria, o mesmo cenário e as mesmas reclamações. Não tem ônibus, quando tem é lotado. Difícil, porque os motoristas são nas pressas danadas, não tem atenção com ninguém, não tem cuidado com ninguém. O ônibus lotado agora, ó, eu tô desde sete horas lá esperando o ônibus pra vir pra cá pra ir fazer entrevista de emprego. O ônibus passou lotado, passou e simplesmente nem parou pra nós. Já sete, agora já são nove, vai chegar atrasada na entrevista. Com certeza. E quando chega a notícia que o que tá ruim pode piorar, hein? Tá sabendo do aumento da passagem de ônibus? Rapaz, não tô sabendo não, tô aumentando já, é. A notícia de que o valor da passagem pode subir de 4 reais pra até 4 reais e 30 centavos fez muita gente torcer o nariz. Olha o jeito desses ônibus, olha a situação. Quais os principais problemas que você encontra aí no dia a dia? Ônibus quebrado, bagunçado, aí você tem que descer, tem que pegar, você chega no serviço atrasado. Demora muito a passar? Hum, não, você tem que ter paciência, viu? A responsável em colocar o reajuste em prática é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Esta semana, o presidente da CDTC e também prefeito de Trindade, Jânio da Rô, deve se reunir com outros líderes do Poder Executivo, membros da Assembleia Legislativa e de outros órgãos, para definir o valor exato da passagem e também quando deve entrar em vigor. Nós devemos ter essa reunião até na sexta-feira, dia 23, e aí nós queremos que, pelo menos um prazo, um pequeno prazo, até, vamos dizer, dia 1º de abril, que para que comece, então, vigorar a nova tarifa, ou também não. Isso vai defender da fundação, a CDTC tem o poder de veto, mas dificilmente a CDTC, os membros da CDTC, eles vão ter embasamento técnico para dizer que não precisa desse reajuste. O cálculo foi feito pela Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo, a pedido das empresas. Foram avaliados vários fatores, como a variação do preço do combustível, do salário dos motoristas, o desgaste da frota, a inflação, entre outros pontos. Tudo foi revisado por duas vezes pela Agência Goiana de Regulação. Ficou definido que o reajuste pode variar entre 7,2% e 7,5%. Por isso, o valor da passagem pode chegar aos R$ 4,30. Não acho normal não, acho um absurdo, porque o salário não aumentou, diminuiu, como é que a passagem pode aumentar, né? Eles têm mais do que baixar, não aumentar. Sobre a cobrança feita por passageiros que querem melhorias, o presidente da CDTC diz que cabe a CMTC fiscalizar e que espera que em breve os dois órgãos se unam para que juntos cobrem das empresas um serviço de mais qualidade. Para ele, a privatização do transporte público pode ser a solução para o problema. Nós precisamos de modernizar o sistema de transporte, nós precisamos de melhorias, nós estendemos o eixo, foi uma luta nossa, foi um grande avanço, mas falta estações de transbordo, falta pontos de saúde melhores, falta maior eficiência do sistema. Então, nós queremos é isso, é que nós tenhamos realmente um sistema de transporte de qualidade para os usuários da região metropolitana de Goiânia. Então, nós vamos lá, nós vamos lá.